Essa é a Visualy, uma loja especializada em toda a linha de móveis tubulares. Uma boa dica, hein? Pra sua casa de campo, sua casa de praia, precinho, ó, bem pequenininho e condição de pagamento especial. O preço à vista que a gente vai mostrar pra você em duas vezes sem juros ou se você preferir um cheque direto pra 30 dias. Tem uma mesa aqui na promoção, essa mesa tubular com tampo de vidro fumê, quatro cadeiras, tem nas cores preta e branca, 280 reais. Uma promoção, dois pagamentos ou então um cheque direto pra 30 dias. Tem outro modelo de mesa aqui também na promoção, só que com tampo em ardósia, também com quatro cadeiras, opção de cor preta e branca, saindo por 189 reais na promoção. Tá baratinho demais, né? Tem outras peças aqui também, se você preferir, tem mesas quadradas, retangulares, você vai escolher decorar sua casa inteira. E promoção em conjunto estofado de corino, esse aqui com preço, gente, o preço à vista, hein? Dividido em duas vezes, 249 reais, esse só na cor preta. Dois e três lugares no conjunto em corino aqui na Visual. Tem também racks, estantezinhas, tudo pra você dar um toque especial na decoração da sua casa e com preço de promoção. E pra você levar também pra sua casa de praia, tem aqui uma dica. Beliche, na promoção sem a cama, opcional embaixo. Beliche só, na cor preta, branca ou então vinho. 180 reais na promoção dessa semana. Eles estão com preço muito bom e esses preços pra retirar no local, tá? Pronto, entrega esses móveis que eu mostrei. E a promoção vai até domingo, dia 3. Segunda a sexta, das 9h30 até as 21h. Sábado eles ficam das 9h às 19h. E domingo, das 10h30 até as 18h. Aqui na Teodoro São Paulo, dois endereços. 1662 e 1266 em Pinheiros. Telefone 211-3405. Visual. Móveis tubulares com precinho ótimo. Aproveite.